O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. No último dia 14 de agosto nós conversamos com o doutor Kiko Lossilento acerca de alguns problemas que estariam acontecendo no Clube Náutico Taquaritinga que em seus 43 anos de fundação poderia ter a primeira destituição de presidente onde seria deposto o senhor Antônio Calabrese que está aqui comigo e nós vamos conversar agora, senhor Antônio muito obrigado pela presença a gente fica muito honrado com sua presença aqui nos estúdios do Portal Processo porque a gente queria saber exatamente o que está acontecendo porque o Clube Náutico Taquaritinga é muito querido por Matão muito querido por Taquaritinga, a gente tem uma audiência estrondosa e todo mundo ficou meio sem saber o que estava acontecendo. Então a primeira coisa que eu queria falar com o senhor é o seguinte o doutor Kiko disse na matéria, aqui embaixo tem um link da matéria anterior para você assistir aqui no Portal Processo Ele disse que haverá uma Assembleia amanhã, no sábado, dia 24 e com uma rechamada dessa Assembleia para o dia 26, na próxima segunda-feira Como é que está isso? Vai acontecer? Essa Assembleia é especificamente para destituição? Ela já é para a próxima eleição, já que o seu mandato está acabando? Como é que é de fato essa situação? Eu acredito que não vai assim ser destituído mas depende do sócio que vai votar Nós trabalhamos em função do clube todo esse tempo e talvez nós tenhamos nos atrapalhado em algumas coisas, como ele disse mas não foi intencional, foi justamente para acertar algumas coisas que o clube tinha necessidades Entre as coisas que ele falou, que o senhor acabou de citar também foi com relação a patrimônio, foi com relação a venda de veículos foi com relação a empréstimos foi que esses empréstimos teriam sido feitos sem a anuência do Conselho e até um termo de ajuste de conduta que seria um TAC da promotoria que o empréstimo foi, ou o endividamento, o compromisso de endividamento foi além do tempo do seu mandato isso procede, por que que aconteceu? Veja bem, Fábio quanto ao empréstimo que eles tanto falam esse contrato existe desde 2002 quando o presidente era Adelmo Marques e o doutor Kiko era o tesoureiro na época isso foi firmado em um determinado banco e um valor, vamos dizer, da época que tinha necessidade de ser firmado e o doutor Kiko é testemunha disso porque ele firmou o contrato E era um empréstimo que isso foi feito? Sim, foi um cheque especial Ah, um cheque especial De lá pra cá esse contrato permaneceu o mesmo só alguns valores aumentaram e nós demos continuidade o que ocorreu pela alta da taxa alta que nós pagávamos de 152, mais ou menos, por cento ao ano nós reduzimos essa taxa pra 13% ao ano como capital de giro e não mais cheque especial Quer dizer, o senhor tirou do era cheque especial que todo mundo recomenda que não se use porque é muito caro o senhor fez como se fosse um empréstimo pra cobrir o cheque especial e esse empréstimo tem um juro menor Um juro menor de 1,3 mês Ah, tá, entendi Então esse é um primeiro empréstimo Isso E o termo de ajuste? Que nós não pedimos a eles nós realmente não pedimos autorização porque era um contrato já existente E era prerrogativa da diretoria executiva? Sim Quanto ao TAC o ajuste nós tivemos a necessidade de nós enquadrarmos dentro daquilo que o ministério e os bombeiros exigiam porque senão o clube iria ser fechado Pela promotoria? Pela promotoria pelo ministério público porque nós estávamos fora da realidade para funcionamento Nós tínhamos algumas necessidades que infelizmente não haviam sido feitas e ficou pra nós resolvermos Se nós não fizéssemos e não fizéssemos esse acordo no ministério público e pelo valor nós tivemos que nos estender um pouco mais senão o clube seria fechado Entendi Sucateamento que é outro item que foi colocado na nossa conversa Os veículos foi comprado o veículo o que aconteceu? Bom quando nós assumimos a presidência nós recebemos alguns veículos realmente com bastante danos para funcionamento o que ocorreu nós trocamos a frota com anuência do conselho deliberativo porque essa troca todos eles de uma vez só nós tivemos e temos documentos firmando isso durante um ano a manutenção de um carro só ou de todos os carros vamos dizer assim custou 52 mil reais para o clube e nós trocamos de duas combis para uma só para passageiros só para funcionários e outros carros menores isso realmente nós tínhamos que fazer em 24 meses como era autorizado pelo conselho deliberativo nós não tivemos que nos estender pela quantidade de compromisso que nós tínhamos assumido então nós não tivemos condições de diminuir o prazo nós tivemos que estender o prazo só que esse essa dívida está no clube é patrimônio do clube isso não é de uso particular isso está dentro do clube esse material e o senhor falou 52 mil reais foi gasto de manutenção exatamente em manutenção do veículo trocar os veículos então foi uma economia exatamente foi uma economia que nós fizemos para o clube hoje nós não temos uma manutenção temos uma manutenção pré já pelo fornecedor do veículo pela pela indústria garantia então nós não temos custo de manutenção hoje com veículos entendi senhor Antônio diante do exposto diante de tudo isso eu vou fazer uma pergunta mais básica para o senhor todo jornalista tem que fazer por que ser presidente de um clube como o Náutico então veja bem eu gosto muito do Náutico eu desde 2002 eu tenho casa no Náutico eu fui a primeira pessoa de Matão a construir casa no Náutico pelo carinho que eu tenho por aquele clube e a decisão de nós talvez partimos para essa linha vamos dizer de gerenciamento do colaborar com o clube foi com receio que o caminho que o clube estava tomando de não ocorrer o que aconteceu estava correndo com outros clubes da região de fechamento por dívidas por negligência então essa foi a medida que nós achamos viável para o clube naquela época entendi e por que o senhor acha que apesar de tudo isso que o senhor falou há essa como disse o doutor Kiko essa ideia ou intenção dos dos conselheiros em destituí-lo o fato de eu ser de Matão é uma delas nós infelizmente não vai aqui o caso de nomes mas eles não se conformam em ser uma pessoa de Matão a dirigir o clube da cidade de Taqualitinga eu tenho um amor muito grande eu não sou de Matão também como muita gente sabe eu vim para cá numa época a serviço fiquei gostei e é o mesmo carinho que eu tenho para o Taqualitinga como eu vim para Matão eu poderia ter ido para a Taqualitinga profissionalmente então foi só esse problema de localização de cidade vamos dizer assim mas eu tenho um carinho muito especial por aquilo lá e é um ciúmes eu acredito que isso é mais ciúmes e algumas pessoas não aceitam por eu ser daqui de Matão e também um problema assim que eu sinto pessoalmente que doutor Kiko no afã vamos dizer assim dele também gostar do clube ele se sente um pouco triste de não estar mais na direção dele ele sempre teve a oportunidade com outras diretorias decidir o que fazer de que forma fazer e não digo que ele indique as pessoas mas ele sempre esteve atrás cuidando desse dessa parte nós por sermos uma diretoria independente nós nunca nos reportamos a ele de pedir opinião ele talvez esteja um pouco magoado dessa forma tá certo obrigado Antônio o clube náutica é muito importante para muita gente de Matão então a gente tinha que trazer essa explicação o senhor tinha que trazer essa resposta a população de Matão a população de Taguatinga todos que acessam o portal processo agradeço muito a deferência que o senhor teve com a gente sei que é difícil falar na frente da câmera mas muito obrigado pela deferência e a gente tinha que trazer essa informação Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Process Lecoda tome lecoda Fábio Pereira e aria o